É verdade, porque todo mundo saiu do shopping aqui e não deu uma segurança legal aí. Posso dar uma olhadinha, né? Com o cara, eu adoro TV, se tem. Pio, ele tinha que jogar na TV no Maitá, cara. Não, mas se jogar no Facebook, daqui a 10 minutos, que é uns 80 com a partilhança. Tudo que tá escrito na frente ali, que não dá pra ver? Foi, né? Epo. Esse versãozinho é o melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor.